Aue, 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 aue Aue, 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 aue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Luz indicava-se com roteiro Mais uma estação E alegria no coração Aue, 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 aue Aue, 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 aue Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Pai, terra, inverno e verão Mostra um sorriso, mostra alegria Mas eu mesmo não vi E a saudade no coração Aue, 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 aue Aue, 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 aue Música